Fala galerinha da turma 902, vamos finalizar nossa aula de hoje, tá? Questão 6, página 65 Gente, essas questões ficam no acesso de vocês dentro do grupo Vocês dão uma olhada com calma quando vocês acordarem, tá bom? Então vamos lá, ó Vamos falar da questão, seja F reais mais, né? Tem alguma restriçãozinha, porque aqui, ó Tem uma raiz quadrada Lembrando que raiz quadrada de números negativos não tem como, né? Em reais em reais para F de X igual a raiz de X E G, né? De reais em reais mais, dada por X ao quadrado mais 1 A função composta, olha só É a função Goff, né? Que eles falam Goff, né? De F de X é dada por Então, gente, essa Goff aqui é a G de F de X, tá? Dentro da minha G, eu vou colocar minha F de X Então isso aqui eu posso escrever também assim, ó G Né? De F De X Tá? Apagar isso aqui, escrever direitinho Maior para ficar visível para vocês no vídeo, tá? Então vai ficar minha G Então vai ficar minha G Né? De F De X Isso aqui é igual Então dentro da minha G Aqui dentro do X aqui Eu vou colocar minha F de X, tá? Então vai ficar assim, ó Dentro do... Dentro do meu X Aqui no lugar do X Eu vou colocar a raiz quadrada de X Ó Vai ficar a raiz quadrada de X Tá? Só que ele está elevado ao quadrado Então tem que chamar parênteses, tá? Tá? Dentro da... Então vai ficar a raiz quadrada de X Mais 1 Gente Então F Minha G De F De X Tá? Isso aqui é igual Gente, toda vez Raiz quadrada é índice 2, tá? Toda vez que o índice é igual ao expoente Aqui a gente pode cortar tudo, ó Corta índice, corta radical e corta expoente Só ficou o quê? X mais 1 Tá bom? Então a resposta certa é a letra B Show, gente? Então função composta é isso Você colocar dentro da função... Dentro de uma função Uma outra função Tá bom? Então dentro da minha... Desse X aqui Coloquei raiz quadrada de X Que é a minha F de X, ó E ficou... Aí a gente usa os conhecimentos básicos lá De potenciação, né? Quando o índice é igual ao expoente Numa... Assim, ó Exemplo aqui, ó Eu tenho raiz quadrada De 2 Ao quadrado Né? Então aqui é 2 Quando a raiz quadrada é índice 2 Eu posso cortar Isso aqui fica igual a 2, tá? É umas dicasinhas aí Vai ser lá Nas propriedadezinha lá de... De potencia e radicais, né? Então é isso, gente Questão 6 finalizado E a aula de hoje finalizou Tá bom? Até a próxima aula, gente Um abração Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado.